Vai ser um velho mentiroso da porra, viu? Rapaz, mentiroso é a puta que lhe pariu, fela da puta. Vai te arrombar. Rapaz, olha, joga esse caba velho aqui pra sujar ele. Mentiroso da porra. Rapaz do céu, olha. Morde as bolas do cavalo dele, gente. Rapaz, rapaz, rapaz. Não, mas não me ajuda a matar esse cara. Cê tem corda. Se eu tivesse corda, eu já tinha laçado. Mas que desgracinha ele é essa? Ô, filha da puta. Olá, filho de uma égua. Rapaz, acabei de levar lá dentro pra moça te ajudar, rapaz. E aí, filho de uma égua, como é que cê tá, rapaz? Filho de uma égua é você, seu sem-vergonha. Você não xingiu ou não, viu? O que cê tá falando aí, ô zangado do século? Rapaz, cê... É o quê? Ó, o que cê tá... Caralho. Tô tomando seu cu, agora cê vai se fuder agora. Agora cê vai se fuder. Milagre, sai. Nossa. Ah, porra. Agora cê tá lascado. Agora cê tá lascado. O zangado é minha porra, seu pau no cu. Só desgraçado. Ó, eu não deixava ele falar assim de cê, não, viu? Nossa, senhora. Tá tudo bem, aí? É o merda. O zangado é o cacete, rapaz. Ó, eu acho bom que você não tá aqui quando acordar, hein? É o quê? Nossa, senhora, gente. Para! Ai! Me larga! Olha só, eu tiro a seu chapinha. Nossa! Cê quer saber de uma porra? Eu vou entrar no meio dessa briga. Foda-se. Ai! Jesus! Cavado! Morri de novo, mano. Vai tomar no... Cara. Mãe, que desgracelha, cara. Desgracelha é essa, gente. Opa, meu jota. Você tem que me pagar dois dólares, porque você saiu sem pagar. Eu vou pagar dois dólares, caralho, Liu. Eu sou filho de... Dá pra caralho. Olha só, você aí, carinha. Desce desse negócio aí. Peraí, calma aí. Tira a mão do meu pau, moleque. Cê tá pegado. Vai tomar o meu pau. Vai pagar a pena. Vai pagar o meu pau. Vai pagar essa porra pela da porra. Eu vou pagar o caralho. Duvido cê me pegar com vida, seu filhão. Mas que desgracelha é essa. Cê nunca vai me pegar com vida. Corre, 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 corre. Eu sou... Pá, caralho. Buxada. Cadê o buxado? Buxada. Ô homem, aqui, buxada. Ele quer comer meu cu. Tira a mão de mim. Mais desgraçada. Tira a mão de mim agora. Se você não tirar a mão de mim, eu vou dar uma mamadinha em você. Não tem sorte não, homem. Me larga. Buxada. Peraí, esse é o Tiringa? É, sou eu mesmo. Rapaz, deixa eu dizer um negócio a você. Você tá ficando é doido. Tem logo uma pa... Tiringa. Parecia vovô quando me pegava, quando eu fazia aprontado. Tiringa, eu vou te falar pra você uma coisa. Eu vim do futuro pra te dizer. Tu vai ser um velho mentiroso da puta. Rapaz, mentiroso é a puta que lhe pariu, fela da puta. Vai lá te arrombar. Rapaz, olha, joga esse cava velho aqui pra sujar ele. Mentiroso da puta. Joga ele na lama ali, seu filho. Eu sou muito nervoso. Ô, eu vou pagar. Peraí, por favor, lá. Deixa eu acabar. Deixa eu acabar aí, ó. Vê, deixa eu acabar. Lá fora, deixa eu acabar. Ah! Já voltou a chave, eu preciso. Me larga, filho de uma égua. Me larga. Eu preciso aqui de tratamento. Me larga. Minhas bolas estão batendo, seu... Vem cá, eu vou me... Vem cá, eu vou me... Me larga. Você está com a mão no meu rabo. Tira a mão no meu cu. Oi? Tira a mão no meu cu. Seu filho da puta, você está com a mão no meu rabo. Eu estou te segurando. Eu estou te segurando. Tira a mão no meu cu. Mas o rapaz pagou pra ele. Tira a mão no meu cu. O rapaz pagou pra ele? Sim. Tira a mão no meu cu. Então eu vou soltar esse cava. Pois agora solta, que ele vai se... Relaxa aí, ó. Eu vou mostrar ele com... Não, não, não. Não vai soltar ele agora assim, não. Solta ele, solta ele. Solta ele. Solta ele. Primeiro vamos jogar esse arrombado na lama, seu fichado. Vamos jogar esse arrombado. Tira a mão de mim. Você viu que é bombado? Vai ficar sujinho, arrombado. Vai ficar sujinho, arrombado. Vai ficar sujinho, arrombado. Vai virar pelo de fora. Seu desgraçado. Isso não vai ficar assim, não. Eu vou comprar um revolver. Ô, Tiringa, vem cá. Deixa eu te falar uma parada. Rapaz do céu, olha isso aqui. Opa, opa, rapaz. Você tá tudo sujo, filho da pele. Como é que você tá enxergando? Ô, rapaz, você tá bem aqui, isso aqui? Olha só. Ô, quem é você aqui? Eu te conheço. Eu te conheço de outros mundos. Eu tava, se você adivinhar que eu sou filho de uma égua. Quem que é você? Eu sou conhecido como o Billy TK. Billy TK, tá. Rapaz do céu, olha. Billy TK, né? Deixa eu dizer um negócio a você. Desculpe o jeito que eu li, 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 cozei ali. Mas independente de qualquer coisa, é nós que tá, viu? Tá, Tiringa e Billy TK. Nós vai caçar o lendário crocodilo branco. Pois a gente vai agora nessa pele. Primeiro deixa eu beber um remédio lá. Pera aí, ô. Tá, nós vai precisar de juntar dez pessoas, porque o lendário crocodilo branco comeu meu pai. Rapaz do céu, olha, olha. Pera aí, esse cara aqui também, o Buchada. Pera aí. Ô, meu senhor. Ô, meu senhor. Rapaz, olha o tampinho aí. Eu também ia falar da puta. Bola de falaz nele, bosta, e me dá um dólar pra eu comprar um pão aí, por favor. Eu tô passando necessidade, tô passando fome. Eu não vou te dar um dólar, caralho, nenhum. Se você quiser entrar no nosso bonde, no nosso... Nosso quê? Nosso bonde? No nosso bonde. No nosso bonde. Vamos chamar nosso bonde de maravilha, rapaz? Não. É, rapaz. Olha, deixa eu dizer, ô tampinha, vela da puta. Se você quiser andar com o nosso bando... É, nosso bando. Nós é o bando. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ô, tem o crocodilo branco, não tem? Eu tô muito louco. Tem o crocodilo branco, né? Ó, a partir de hoje, eu tenho uma... Ah, velho, velho. Você arrombou tudo. Parece que você quase caiu. Tô bem, tô bem, tô bem. Você tá bem mesmo? Tô bem. Nós três aqui somos os lendários irmãos que vai... Ah, é, desculpa, é que eu não consigo contar. Ó, nós tudo... Só bota pujada aqui, só bota pujada aqui, só bota pujada aqui, só bota pujada aí, meu irmão. Tome cuidado com esse anãozinho aí, tá bom? Fala, chifrudo. Toma cuidado com o meio, sua desgraça. Desce daí, desce daí dessa porra aí, rapaz. Peraí, zorro dos carvalos aí, caralho. Desce dessa porra aí, só vejo você de porrada. O zorro. Desce dessa porra aí, rapaz. Droga, é o zorro. Aí, sabe quem eu conheci ontem, ô rapaz? O R.C. Não tem coragem, né? Não tem coragem. Ele vai lá meu carvalo pra dar rebaixada, botar uns... Os negócios. Enfrenta na porrada, rapaz, desce aí. Vai, vai, brancadinho. Desce do cavalo aí, rapaz. Desce do cavalo aí, rapaz. Enfrenta aí no tentamento. Enfrenta. Porra que que eu vou perder tempo com alguém tão insignificante igual a mim? Nossa! Ah, eu não deixava. Nossa! Agora você se fodeu. Nossa, ele vai chamar na briga. Nossa, ave maria. Se eu fosse você, eu mordei as bolas do cavalo dele. Morde, morde o saco do cavalo. Bora pegar, bora pegar a espelha da puta. Bora pegar a espelha da puta. Atropela ele. Vai lá, Adão. Rapaz do céu, olha. Morde as bolas do cavalo dele, gente. Rapaz, rapaz. Pelo amor de Deus, me ajuda a matar esse cara. Você tem corda? Se eu tivesse corda, eu já tinha laçado por cento. Então como é que você quer pegar? Vou pegar esse cara. Rapaz do céu, as coisas aqui cada vez. Vai diminuindo mais, né? Mas como é que você quer pegar? Vou matar a espelha da puta. Qual, vai? Ah, meu filho. Por que que vocês estão gritando? Opa, desculpa, moça. Eu sou surda, mas não é tanto assim. Ô, senhorita Pop. Você é surda? Nossa, gente. Uma nã aqui. Ó só, ô, senhorita Pop. Meu nome não é Pop, meu nome é Susana. Rapaz, ó. Ô, Susana. Eu não gostei que você disse que eu vou ser um velho mentiroso não, viu? Sabe de perto de mim, Andi. Pera, pera. Olha. É porque você tem um metro e oitenta que você não pode diminuir nada. Pera aí, moça. Caralho, desculpa. Caralho, desculpa. Eu vou derrubar uma briga de rua aqui, meu filho. Gente, vem cá vocês, todo mundo aqui. Vem aqui. Ah, mas não é o que o Tampinha tá fazendo. O que que porra é essa aí? Pelo amor de Deus, gente. Alguém derruba esse cara do cavalo aí. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais esse cara. Parece o Beto Carreiro. Vai. Que é isso? Lace ele, filho. Ô, Beto Carreiro, Wors. Vai, Beto Carreiro. Matou, matou. Todo mundo me... Matou, matou o anão, véi. Buchada. Nossa, matou ele. Cara, olha. Espera. Ô, cadê minha corda, falar nisso? Mãe, derrubou. Derrubou. Derrubou, vai. Derrubou, cara. Ô, Susana, deixa eu ir lá nesse homem aqui. Eu sou véia, mas eu consigo. Olha, senhora velha. Não, não, velha. Você vai quebrar a coluna. Cheio de lama, cheio de lama, esse velho. Puta que pariu. Não, pode deixar. Eu pego esse cara. Eu já carreguei. Não, eu pego ele. Olha o chapéu dele. Cuidado com chapéu aí, meu filho. Aqui, vem cá. Não, pode deixar. Eu carrego ele e carrego ele. Pode deixar. Vou levar ele ali. Pelas bolas da fuinha. Gente, é o seguinte. Vocês tudo que estão me ouvindo aqui. quem quer caçar o lendário com o Clodilo Branco? O que que é isso aí, Clodilo? Ninguém? Eu vou, eu vou, filho do Maia. Tá sujo o azarinho. Então, se prepara. Quem tem arma, levanta a mão. Ô, pessoal. Vocês estão me ouvindo aí, ó? Eu te ouvindo, homem. Acabei de chegar aí, ó. Vocês podem me ajudar aí, ó? Não. Vamos comprar uns negócios aí. Nossa, Tiringa morreu, velho. Caralho, mataram Tiringa, velho. Pô, Tiringa. Eu lembro de você quando você estava vivo, velho. Espera aí. Espera aí que eu vou levar o Tiringa ali, mano. Gente. Não, é lá no hospital. Ah, é? Eu vou levar ele no hospital. Calma, gente. Calma, calma aí, gente. Calma aí que eu vou levar ele no hospital. Coitado desse cara. Eu vou tirar ele aí, cara. Tá, Tiringa, velho. Ele ia ser um velho tão mentiroso da porra, velho. Vai pra cá, pra cá. Não, eu vou levar pro cemitério. Morreu, tá fedendo já. Vai viver de novo, não. Tadinho. Ele queria tanto caçar o crocodilo lendário comigo, velho. Tadinho dele. Olha só. Mano, vamos fazer o inteiro dele aqui, velho. Vem cá comigo, por favor, senhor TK. Uai, que desgraça, Tiringa. Por que você me chama de senhor TK? Eu sou o único cara que dá TK no IP. Rapaz, consegui um machado pra gente. Consegui um machado pra gente. Boa, boa. Qual que é o seu nome mesmo? Você é o Buchada? Eu sou o Mescal, o Buchada é meu irmão. Ah, tá. Olha só, cara. Tu é um cara incrível. Quero te chamar pra lendária jornada de caçar o crocodilo branco. Você quer acertar? Caçar o crocodilo branco. O crocodilo dandy, caso. Branco. Cadê meu machado? Meu machado. Ajuda o rapaz aqui, ó. Rapaz, cara. Pera aí. Vai, trova-se. Oi, você deu um soco em mim, filha da... Você me agarrou, Lazareto, filho do maio. Não me bata. Faz sentido, ó. Rapaz, eu tinha roubado o machado do caba, rapaz. Cadê o machado? Cadê o meu bolso? Ó, presta atenção. Olha só. Vai fazer o seguinte. Não, para. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sorte, Lazareto. Solta. Gente, vou levar o Tiringa, porque eu acho que o Tiringa vai morrer. Você vai gostar de agarrar os outros, rapaz. Ajude ele aí. Quer dar um beijo? Não, é dar um beijo, rapaz. Agora, você quer agarrar os outros assim? Ô, eu posso te chamar de buchada? Não, mas ele não é o buchada, rapaz. Meu irmão é buchada. O tamanho... Você pode ser o Jaiminho. O tamanho do meu bucho, rapaz. Gente... Quem é o Jaiminho? Rapaz, não gosto de nada no diminutivo, viu, rapaz. Não combina com o meu tamanho, com o meu porte físico. Pelo amor de Deus. O que é o Tiringa, mano? Ele morreu lutando, né? Na guerra. Só chegar no hospital e falar ali pro Adolto. Mano, não é conseguiu derrubar o Malfeitor. Não. Vocês querem caçar o lendário com o Cogrodilho Branco comigo? Mas você vai caçar com o quê, Silvio? Com o Lazareto? Então, acho que eu vou precisar de um dinheiro pra caçar o Cogrodilho Branco. Mas não tem como pra caçar o Cogrodilho Branco. O engraçado é que eu também vou pesquisar o dinheiro também. Rapaz, mas não tem no cu com o Biquito Rai, rapaz. Você quer caçar o quê? Com o quê, rapaz? Você vai caçar na porrada o Cogrodilho? Você não tem nenhum revolver? Você tá aqui todo dia e não tem um revolver? Meu amigo, eu tô mais fodido que Meretriz depois do expediente, meu cidadão. Tô mais ferrado do que a minha. Você tá louco? Eu tô lascado, rapaz. Eu tô na situação que eu não me engano é tu não, rapaz. Tá doido. Faz o seguinte. Vou levar o Tiringa pra ele coisar e não vai caçar o Cogrodilho Branco. Mas você vai caçar com o quê, Silvio Jumento? Então, acho que eu vou fazer o Arquifresh pra mim. Tem como fazer o Arquifresh? Não. Então, toma essa caída aí. Consegue comprar o Arquifresh. Agora, fazer. Onde é que eu compro um Arquifresh? Só pra me ter uma dúvida. Com o índio. Provavelmente com o índio. Vocês estão falando sério? Eu tenho que ir atrás de um índio? Não. Tem que achar um índio, é. Só eles vêm de Arquifresh. Não, não sei. Ó, ó. Ó, como é que é seu nome mesmo? Pode me chamar de Mclove. Ah, já sabia. Cheio de ódio no meu coração. Ó, já sabia seu nome já. Enfim, ó só. Nossa, meu Deus do céu. A gente, você não... Enfim, presta atenção aqui o Mclove. Uma coisa que eu vou dizer pra você. É. Ó. Foda-se. Esqueci. Mas presta atenção. Dá pra gente caçar o Concludino? Tira a mão do rapaz. Tira a mão do quê, rapaz? Tá me acusando do quê, louco? Sai de pé do homem, rapaz. Eu tô vendo aqui o cidadão, rapaz. Que acusação é essa daí, meu filho? Ele esmaillou. Ele esmaillou. Esmaillou, esmaillou. Tá acusando ele, rapaz. Tá acusando ele, rapaz. Sai de pé do homem. Tô vendo o homem aí. Vê se eu conhecia. Vê se era o meu primo. Ladrão, ladrão. Ladrão, ladrão. Ó, ó, rapaz. Veja lá o que cê fala, rapaz. Pra eu pegar minha foto. Que dá sete tiras rapidinho, viu? Pera aí, nessa desgracieira. Pera aí, oficiar. Cê não pode chegar brigando com o Zangado, não. Cê é policiar? Cê é que eu tô esperando o... O doutor aí voltar aí, homem. Pera aí. Se afasta do homem, rapaz. Se afasta do homem. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se afasta do homem, doutor. Vá, se afasta do homem. Tira essa arma da manhã, rapaz. Porque a gente tá botando a arma pro cidadão de bem. Pera aí, rapaz. Então o quê? Nossa, pô, até a mão no toma do rapaz. Você tá louco de tampinha? Nossa, não. Rapaz. Vou levar esse tampinha pra dar uma volta. Pera da fã. Não, desmaiei, não. Desmaiei, desmaiei. Não, não chute. Desmaiei, não estou chutando a cara. Quantos caras estão mortos nessa porra? Fila, isso aqui tá parecendo um bordel. Deu ruim, Fox. Tanto cú no chão pro cara dar uma zoa. Ele está não existe. Backwater, Fox. Vou descer pra lá, homem. Vambora. Eu sou oficiário. Eu tô muito finito, Fox. Eu tô muito finito. Eu preciso de uma doutora. Cadê a doutora? Gente, vocês mataram o Puchadinha. Sim, atacou um policial. Puta que pariu. Ô, Fox. Bota esse aí. Bota esse pitadinho do cemitério. Joga no sofá ali, ó. Deixa eu ver a cara do tiringa aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Pera aí, eu vou jogar no sofá aqui, ó. Vai atacar o tiringa do sofá, velho. Pronto. Pera aí, que eu também vou jogar ele, mano. Bota ele no sofá lá, em Lazarento. Pera aí, que eu também vou jogar o tiringa, o Puchadinha aqui. Joga, joga, vá. Pera aí, pera. Esse aqui tá parecendo o da indo do Santos. Olha, roubei, tá? Roubei, tá? Uma picareta. E meio... Ele tinha um dólar. Nem fodendo, mano. Você vai roubar os caras, velho. Você vai roubar os caras, velho. Roubei um dólar. Roubei um dólar. Cadê, 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 cadê? Fé pra lá, fé pra lá. Roubei um dólar e uma picareta. Foda-se. Foda-se. Tá agindo os caras, mano. Os caras... Se quiser, roubei um dólar e uma picareta. Rouba todo mundo essa porra aí. Mano, tem como roubar eles, velho. Calma. Tem sim. Tampinha não, rapaz. Meu nome é mescal. Isso aí é de pé de mim, vá. Você é mesmo que não roubar falar comigo. Roubei um ovo. Não é mescal, não é tampinha não. Nossa, roubei dois ovos. Nem foda. Vem, vamos chamar os médicos aí. Será que alguém me roubou a minha corda que eu tinha comprado, velho? E eu tô aqui na inocência esse tempo todo, velho. Ai, rapaz, eu tô bem. Vou falar o que você quiser, mas esses caras, calma, que eu vou roubar isso tudo, mano. Vou falar o que você quiser. Mano, eu ganhei 10 sementes de milho. O que eu faço com isso? Pranta, né? Que pergunta idiota do cacete. Você planta os milho, né, rapaz? Espera, espera. Você tá me revistando? Eu tô 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 me revistando? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma